Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Shin Magnetensei Strange Journey Redux, para o episódio de número 107, se eu não me engano E bem, cara, eu tenho que dar uma olhada no Umba of Grief Agora que a gente tem isso aí, se a gente consegue progredir na história Aqui, né? Então, e aí? Então, vamos dar uma olhada Tá aqui, ah... Ué, eu não O que o f***? Cadê? Eu não explorei Eu explorei Eu não es... O que o f***? Eu não explorei Não, né? Eu tenho certeza Cara, eu não... Que porra tá acontecendo? Eu não explorei, mano Eu sonhei que eu explorei Que merda é essa? Não, não é possível Não é possível Tá, aqui não tem nada Aqui não tem nada Só pra voltar Mas... Mano, what the f***? Como assim? Como assim eu não explorei aqui, velho? Realmente? Não, mano, não é possível Não é possível, velho Ok, legal Tá, o Magic Core Mano, que... Ahn... Dá pra... É, tá, man... Uh, verdade não Ok Mano, what the f***? Eu tinha... Eu tinha certeza que eu tinha explorado aqui Mano, deixa eu... Deixa eu puxar... O mapa Isso aqui Porque na moral Eu não tô com vontade Ahn... SMT Strange Journey Redux Sext Sphere Sext Sphere Map Na moral Eu não tô com nem um pouco de vontade De ver isso aqui Tá, Ingras Das first sphere Third sphere Sanctum B Sanctum A Third sphere Isso Ok Fourth Fifth Sext Ok Ahn... Tá Caralho Olha o tamanho dessa porra Meu Deus Ok Ahn... Então é até que de boa Tá Nesse caso Deixa eu... Deixa eu voltar Rapidinho Tá Então Ahn... Não Voltar aqui Que é um lugar sem saída Na moral Eu tô... Tô puto Simplesmente Tô puto Deixa eu dar um... Um rei aqui Eu tenho quase 100% de certeza Que eu explorei aqui Passei Ok É então Lembra desse item Mano Eu explorei isso aqui Não é possível Não é possível Cara não... Não é possível Não tá Não é possível Ok Ok A gente vem Daí aqui Opa Aqui vai ter outro item Eu tô nem olhando pra tela Tô olhando só pro mapa Aqui Só tô guiando pelos barulhinhos Tetraja Ok Ahn... Por baixo aí pelo meio Ambos vão dar no mesmo lugar Então... E aí Faca bufo Keralnos Ih, você não tem bufo É, melhor eu trocar Nesse caso Block Ai Errou Au Tá, vamos trocar você pela Persephone Dá ali Por que que eu usei isso? Meu Deus, velho Só segurei o A, né Foda-se Faleça Terion Vai, 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 vai Foda-se 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 Vai, vai, vai Perdendo tempo já Vamo, mulher Vamo Então, é Ambos pra baixo ou pra cima Vão dar no mesmo lugar Ou de baixo e do meio Desculpa Vão dar no mesmo lugar Então, whatever Quem é que tem aqui? Lock No big deal Eu peguei a quase do Lock Isso eu tenho certeza Ah, então Sei lá o que que eu fiz, mano Mas pera Aqui tá falando que tem um caminho Ah, eu não liberei Ah Olha aí Então é um negócio que eu vou liberar Olha aí Rapaz Então pera Que aqui é complicado Tá, vamo por aqui primeiro Tá, vamo por aqui Quem tem aqui? Ah, aqui tem um caminho Também não tá liberado Está escondido Hum Então aqui o caminho também Não está liberado Tá, aqui tem vários Caminhos Vamos Começar Por É que não adianta eu ir Por agora Então tudo bem Começar por esse outro então Ok, Double Therion Ah, Nihil Advance cycle Gardaini Advance cycle Advance cycle Mabufula Die Ou bufula, né É não, é má bufula mesmo Block Itaino Mais crit Você quer se tornar meu aliado Let it go Vai, vai Foda-se Foda-se Tá, hum Ok Nice Fifth spear Peraí que agora Agora eu tenho que olhar na Fifth spear Sim Ok Calma, tem alguma coisa aqui Queira Se eu vier nessa Tá, eu acho que é o que eu tenho que fazer Então pera Aqui eu estou na porta Vamos só entrar para mapear ela Também não sei O que pode ter ali Aqui eu consigo abrir de boa Era 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 Como assim Era Aqui tem outra porta Strength Aqui também está tampado Au Au Aqui não vai ter nada Achei que pudesse ter alguma coisa Tudo bem Dale Ok Uh Dois inimigos Desconhecidos Hum Vamos tentar Inferno Neheil Ki E Mobufula Dale Não Eles não parecem ser muito fortes Pelo menos Então Não Vamos só Drake Eyeball Muxuço Ok Tá Então aqui Aqui Pera aqui Hã Ah Ah tá Ok My bad Pera foi dois Três Ok 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 Eu meio que buguei por um instante My bad Porque tem essa parte aqui Eu achei que eu já tava nessa Falei como assim Não faz sentido E realmente não fazia Porque eu estava vendo o mapa De maneira errónea Ali é um bug trap Aqui Por que eu entrei aqui Eu vim parar Eu vim parar onde Calma Aqui Aqui O que é isso Liqueur Agile Liqueur Futsu Futsu Mufutsu 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 o que aí leva ao ok tá vamos vamos ver o que que essa forma pode fazer pra mim o que não é complicado a nu lá e eu vim tenho legal dá uma olhada aí vai dar só só trabalha eu quero saber só o que vocês podem fazer o que flor certes ela os deus de rio de pé foi da que é noto que o daí cannot cross ok obrigado agora facilita bastante a minha vida é bastante mesmo legal no dek desembarco um bom off o griffo idade então é agora a gente consegue explorar acho que completamente é um gol e eu acho eu acho eu espero também quase rezo que tá foda só faltas que velho essa que é a última área o cara por favor o que eu acho que ele permite olha ali ó aquilo ali É, eu tenho que ir aqui. Vamos ver. Se agora apelita. Aê! Puta merda. Scan. Nossa, mano, obrigado. Na moral, mano, obrigado. O Grimm recala. Olá, senhor. Você fraca todos os elementos, aparentemente. Ah, você defende Keralnos. E é claro que Magarulha, hein, né? Yes. Oh, Willard. Oh, Deus. Suave. Tchau, tchau. Ok, suave. Temos aqui... Strength 4. D. Tudo bem. Vamos vir aqui. Então, EA. Aqui nós temos... Vitaly Kordi. Aqui nós temos uma... Paredinha. Finalmente. Aqui nós fuckingmente temos um shortcut. Cut. Ok. Mapear tudo que der, para não ter dúvida. Pá. Cara, olha isso. Meu Deus, que bagunça. Que bagunça que está a minha tela. Tá, Infernal Shot. Ah, Neoclaw. Keralnos. Magarulha. Perfeito. Seis mil. O que ele era? Ananta. Ok. Ananta. E temos um de ouro. Meu Deus, mas está me dando uma dor de cabeça, é isso? Rapaz, vocês não têm ideia. Cara, temos uma parede. Ok, então aqui vai ter um... Nice. Temos essa porta. Essa porta dá para entrar e dá para sair. Ok, suave. Hum, não é aqui? Sei lá. Bem, aqui temos outra porta. Então, é. Na verdade, o que dá para me fazer é só vir aqui. Diversão. Mapear essa parte. Tá, ali temos puzzles. E aí? Garodine e Mabufula. Dá ali. Não. Não. Existem, por isso não. E tá aí. Uh. São fracos a físico. Au. Nymph Row. Vile Thorn Crown. O que é você? All Ciel. Ok. Beleza, mano. Deixa eu me curar rapidinho. E vamos lá. Aqui começa, né? Tá, mapear o que der aqui, sem encostar em nada. Vamos lá. Vamos lá. Hum, cake. Cake. Cake estamos aqui. Vamos ver. Jirai Mud. Beleza. Ah, tá, 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 tá. Sor 1 inimigo. Ok. Só pra ter certeza que eu tô mapeando tudo. Uh, olá, senhores. Cara, isso aqui é uma maneira bem de boa de farmar, viu? Só precisaria de um, algum demônio um pouco mais forte. Aqui, ó. Dá bastante SP. É praticamente one hit. Então é interessante, viu? É bem interessante. Ah, tá. Tá, aqui acaba. Vamos ver aqui. Tá. Esse aqui eu vou tentar mapear na raça mesmo. Essa parte aqui. Eu acho que eu cheguei onde eu tinha que chegar, por sinal. Hum. Ok. 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 Bem. Temos um aqui. Temos um aqui. Muito legal. É, ok. Que isso? Bloodcore 3. Beleza. O que temos aqui? Hmm. Greengrass. Essa querida vai ficar a melhor demon. Cheguei, Cherub. Beleza, conseguimos um Cherub. E aí, tudo o que eu queria. Cherub source. Tá, saber se identificar nesse mapa, que esse mapa é bem confuso até. Até que... Até que complicados. Pera. Vou mapear aqui, só para ter certeza que não estou deixando nada para trás. Ele era meio óbvio, mas ainda assim... Ah, eu não posso. Então não é no Sangue do Mar. Então vamos para o Type B. Vamos ver se no Type B a gente tem algo. Ao Type B a gente está aqui. Tá, temos várias portas. Uhum. Magic 4D. Tá, aqui eu não posso passar. Caramba, o lugar é muito big, velho. Eu não estou mapeando tudo. Pera, deixa eu voltar. Deixa eu fazer o trabalho bem feito, velho. De outra maneira eu vou me perder muito fácil aqui. Carodine. Na verdade... Keralnos. Carodine. 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 Seria... Carodine. 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 Would you hit me. Carodine! De físico Então tá aceito Deve ter muita resistência Uh, universo 33 Very nice Invetala, ok Very nice Dale, dale Isso aí, minha querida Isso aí Tá, vamos aqui pra baixo Você escuta uma voz Aparentemente eu te amo Eu queria que você fosse minha Amante Não, se você for embora agora Não voltar, eu irei poupar sua vida Tá desse lado Então me mate Eu preferia morrer por suas mãos Do que nunca sentir o seu toque Você tá falando sério? Ah É, eu estou sério Alex tá de pé De cara a cara com o demônio Não irá desistir, hã? Lutando pelo seu objetivo Assim como eu Saia daqui Permitirei que vá somente dessa vez Não Eu sou um demônio, droga E nós não corremos Se eu irei provar pelo menos um delicioso Pingo do seu sangue Não diga que eu não te avisei Os dois eles aparecem Na dungeon Lutando ferozmente Por favor Não roube minha wife Chaitan Se eu não roubar minha wife Eu vou ficar um pouco puto Com o senhor Você definitivamente não quer Que eu fique bravo com o senhor Eu realmente mato pessoas Que me irritam No jogo pelo menos Na hora da real É um pouco mais difícil Cara, que eu sou Deu Ok Estamos aqui Cold Sight Ok Tá Night Touch Hum Essa porta eu não tenho acesso Tudo bem Fica Puna, aliás Easy XP Seja muito bem-vinda Bye bye Ok Fully analyzed Mas nem fudendo Hã Ó as ideias Hã Ó as ideias Tá Tá Não dá aqui também Beleza Então pra cá Não temos nada Que a gente possa fazer agora Beleza Chaitan Não mexe com a minha wife Bem que né A gente mega me cansei Duvido que Vai realmente ter alguma coisa Tipo waifu Então E aí Ok Podia ter alguma coisa Que negasse todos os encontros Né Ia ser interessante Já roubado também Então Né Hum Pera Antes da gente ir pra lá Aqui é uma linha reta Escanear Aqui tá o licor Só mapeia aqui Vem pra cá Dale 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 E só subir E aí Tudo mapeado Perfeccion Ok Vamos aqui Opa Itai Se é fraco Até o momento Nada Então dale Ih Uh Eu ainda tô stunado Acabei de reparar Bem Dale Tchau Ok Suave Bem Deixa eu Não Nada disso Tira Então Vamos pegar um item De stun Dispara Nesse caso Tá Que é o mesmo esquema Ele vai retão Decaja stona Então É É Hum Bem Vamos ali naquele save Na moralzinho Vamos lá nele Que é o que Eu tô bem afim De receber E bem É Eu vou tá guardando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito Pra te dar Na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhorando pelos próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Você também lá no YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau